o que baixaria a gente não adianta falar aqui dessa não sei o que a gente pode mais educar esse povo não tem como fazer tudo certinho gente pelo amor de Deus meu pai é fiscal como sempre o homem deixou o luxo já foi o homem aí família o homem aí ó a estourou fez um boxzinho aqui no banheiro aqui vou deixar o Instagram do homem viu quem quiser botar box no seu banheiro chega no homem viu o Instagram tá aqui do homem agora eu vou cagar com boxe não vou malhar mais meus pés o povo com Deus é muito muito sem Deus é nada viu tá ficando organizado o banheiro viu logo logo terminamos e já não posso mais preciso voltar atrás não posso encontrar razão você é dona do meu coração meu bebê eu sei que você me decepcionou velho achei que era uma brincadeira da cadeira esqueça não deu não não deu não não deu certo não não deu certo não hoje não deu não foi barril é muito difícil é ficar tenta tira boa tarde boa tarde eu tô aqui Tessia vou até ver meu Deus do samba aqui Tessia tô fazendo um feijão aqui ó eu tô fazendo um feijão aqui ó rapaz eu não eu não acredito isso aqui eu vim cagar que eu tô aqui eu tô cagando aqui na cadeira né tô aqui cagando aqui o papel de curucado não é dupla face Elias seu papel não é dupla face não irmão ai ó eu vou me lavar moto que eu dei o fim sobre a moto que eu quebrei sobre a moto que eu não vou pagar isso é só o começo Quem vai fazer o dígito é ele, ele pode fazer nada, quebra a de Eric, quebra a de Marcel, quebra a de qualquer um. E que se você botar, meu amor, a língua é grande, hein? Agora foi um deslite de acerola também, cair com a moto do cara, viu? Já ajeitou, já ajeitou? Eu tenho dinheiro pra pagar, porque eu sou granfina, quebra e depois pago. Como você vai pagar a Biel, faz o pico? Biel é mau, Biel tá com penda. Agora a senhora vai ter que tirar o salto. Não, não vai ajeitar a moto do rapaz. Não sei o que vai pagar, hein? E eu sei muito bem que quer que eu mame, né? Me paga que eu mamo. Mamo de graça a você. Vacila, viu, Gabriel? Agora a senhora é lerda, vai apagar. Pinar a moto é culpaçou também. Agora ele é lerda, porque ele não prestou atenção. Agora vai ter que fazer o mix pra apagar aquela moto. Eu, se fosse ele, pegava um pedaço de alguma coisa, terminava de quebrar e não pegava nem da chocatava da cara. Porque...